Seguindo, decisão aqui, traz a urna aqui. Os candidatos ficam do lado, eu vou pedir... Pode saber a filipeta que eu não cheguei nem a ver? Os candidatos estão lá. Só pra fazer registro da confusão. Não, barra! Os candidatos estão lá, traz a urna aqui. Pessoal da coordenação, pessoal da coordenação, Marta, Christian, aqui, ó, guarda isso aqui, ó, guarda bem, pessoal aqui, ó, ok, ok? Aqui, aqui tá a coordenação, os candidatos peçam pra dar um espacinho mais longe aqui, ó. Mais longe aqui. Ergue a mesa aqui, então, ó. Pessoal, seguindo, seguindo. O que que os candidatos deliberaram aqui, é isso que nós vamos encaminhar, só um pouquinho, ó. Ó, isso, o que que ele propôs? Tá, esconde aqui. Os candidatos propuseram, os candidatos propuseram o quê? Conta os votos, conta os votos, dá o resultado, ok? E faz uma ata, só um pouquinho. Faz uma ata, mocinha, faz uma ata, os candidatos propuseram. Na ata da eleição, anota todos os questionamentos. Por exemplo, ele aqui, falou que vai pedir, inclusive, a reavaliação da eleição. Vai estar aqui, nome da chapa 3, isso vai pra ata. E assim por diante, se a chapa 2 tiver, se a chapa 3 tiver, chapa 4, chapa 1, todo mundo vai ter o direito de votar nessa ata e nós vamos avaliar nessa semana seguinte, a situação aqui da eleição. Tá entendido? É isso. Então, esse foi o encaminhamento dos candidatos. Vamos agora, então, cortar os votos aqui. Já encerrou, já encerrou. Já encerrou. Calma, calma. Tinha que ter filipeta. Isso vai... Pessoal, isso vai ser acertado, vai ser colocado. Pessoal, vai ser acertado isso na ata. Ó, ó, você tem filipeta. Por que você não votou? Mano, meu filho, dá um certo pra ela ali, olha só. Quem tem filipeta, quem tem filipeta, vota. Pessoal, mas... Ei, acabou, acabou. Acabou, não, não, acabou. Acabou, acabou. Vota aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. Ok, ok, ok. Não, não, tá certo. Tá certo que vai a gente encerrar, Denise. Tá certo. Tá certo. Não, não, não. Tá bom. Vamos lá. Tá separando? Vai separando aqui. Coordenação. Vai separando os votos. Um monte pra chapa 1, um monte pra chapa 2, um monte pra chapa 3 e outro pra chapa 4. Ok? Só que fica de lado, Marcos. Sempre é bom, empurra mesmo com o caso e tal. Entendeu? Sempre de frente, fica com o... Ah, tá, não pode passar porra. Agora, eu posso... Tomei, porra. Olha isso aí. Eu não posso passar por nada. Viu? Vamos lá. Pode deixar. Solta para mim. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos. Vai, vai. Volta para mim e faz a palma. Não tem uma lista dos candidatos pendurados em algum lugar, assim? Não, só no pescoço deles. Não tem uma lista dos candidatos pendurados em algum lugar, assim? Não tem uma lista dos candidatos? Não tem uma lista dos candidatos? Não tem uma lista dos candidatos? Então tá todo mundo bom e formado aqui. Já vi muita coisa em Brasília, mas isso daqui é a primeira vez. Muita coisa em Brasília, todo mundo já viu, mas isso daqui é a primeira vez. Só que, só que candidato dos 5 e 7. O povo sabe que em terra vocês vão continuando. Nós somos a maioria, nós aqui não encontramos. Todo mundo sabe. Uma vez isso não continua. O povo é o candidato de André, o processo de renda. Cadê a nossa nossa democracia? Cadê a ordem pra se ter progresso? Cadê a ordem pra se ter progresso? Sem ordem não tem progresso! Isso não é uma democracia! Eu vim com o meu título e com o meu RG. Alguém pediu o título do RG de vocês? Alguém pediu, gente? Cadê a nossa democracia? Cadê os nossos direitos? Isso é votar? Isso é votar? Não tem progresso! Não tem progresso! Não tem progresso! Não tem progresso que vocês votaram! Não tem progresso!